Ah não, não... Ganhei de novo! CT... Os caras certamente não têm de novo. Cuidado aí! Avançando... Avançando muito. Ganhada! O que é o resto da UNE? Magistra! O que é o resto da UNE? O que é o resto da UNE? O outro jogador do mundo! O resto da UNE? O resto da UNE? Fague comigo! Não! Fique! Fique! Vamos ver o melhor! Vamos ver... Vamos ver! Não é isso aí! Vamos ver... Vai pegar essa metade! Vai ficar, viu? Vai ficar... Vai pegar essa... O que é isso? O que é isso? Valeu, valeu! Valeu, valeu!